Leitores aparentemente comuns, se não fosse pelo local onde está situada esta biblioteca. O público aqui são os 305 presos recolhidos em regime aberto e semiaberto. São mais de 700 obras divididas entre literaturas, dicionários e livros didáticos. Mais do que incentivar a leitura, a biblioteca foi criada para dar nova motivação aos detentos. É o que garantem estes três presidiários que vamos chamar de Cavalheiro, Manuel e Adriano. O cara estudando começa a aprimorar a linguagem para falar com as pessoas, para chegar com as pessoas, para ter a possibilidade de falar com as pessoas, para não ser um bicho no meio das pessoas. Então aqui o cara está aprendendo, com essa biblioteca, com essa oportunidade que eles deram aqui, foi muito bom. É pouco semiaberto, que dá uma oportunidade que eles dão aqui. Foi um troço muito bem implantado essa biblioteca, o cara pode pegar livro aqui para ler, traz, o cara pode se instruir uma beirada com isso aqui. Preso por tráfico de drogas há mais de três anos, Cavalheiro vai trabalhar auxiliando a professora na biblioteca. Para ele, essa é uma nova chance em sua vida. Está melhorando cada vez mais, isso é para a melhoria do pessoal, do detento, que precisa de ter uma chance, uma ajuda para conviver de volta à sociedade e bem. Queremos desenvolver o incentivo também da leitura dos apenados aqui no Instituto Penal do Novo Hamburgo. Sei que no primeiro momento não será fácil, mas nós temos os multiplicadores, que são os alunos que frequentam o EJA, que são cerca de 30 alunos, então nós vamos começar por eles, essa multiplicação de leitura dos livros. Na opinião de Paulo, o tempo ocioso dentro dos presídios é um dos maiores problemas do sistema carcerário brasileiro. E com uma parceria entre o Instituto Penal e a Comunidade Hamburguense, esse problema tem os dias contados aqui na cidade. A instituição recebeu até um projetor multimídia para promover a exibição de vídeos e documentários educativos aos detentos. Oferecer alguma oficina de atividade que permite que os apenados saiam um pouco da rotina, não ficam pensando em besteira ou planejando alguma situação lá fora, isso ajuda bastante. A gente percebe direitinho quando os apenados, os que estudam aqui, a mudança de comportamento deles. Então isso é um fato muito positivo, que nós temos um parceiro muito importante, que é o Conselho da Comunidade Hamburguense, que nos apoia, nos ajuda aqui, não só com recursos financeiros, mas também incentivando nessa questão da rede social dos apenados. Adriano tem 26 anos e está preso a sete. Quando era mais jovem, não se interessava pelos estudos, mas agora percebe que esta oportunidade pode lhe abrir portas quando estiver em liberdade. Eu, no caso, vejo a biblioteca, um meio e um ponto para a reeducação do presidiário. Muitos semelheiros não têm, várias cadeias no fechado não têm, um livro para o presidiário ler, para se interessar, para querer mudar para voltar para a sociedade. Muitos semelheiros não têm, várias cadeias no fechado não têm, várias cadeias no fechado não têm,